A Polícia Militar, por meio do Serviço de Inteligência, Esquadrão Águia, Gói e Força Tática, prendeu nesta quinta-feira Matheus dos Santos Barbosa, de 23 anos, e Antônio José Araújo Silva, de 39 anos, ambos moradores do bairro Castelo Branco. Matheus é acusado de assaltar uma autoridade do Poder Judiciário na última quarta-feira. O assalto ocorreu em um bar da Avenida 1, no bairro Coab, na noite desta quarta-feira, onde a vítima foi uma autoridade do Judiciário. O suspeito teria levado documentos pessoais e uma quantia em dinheiro. Diante das informações da vítima, que nos foi repassado, através de nosso banco de dados que existente no SI, do 2º Batalhão, foi repassada as fotos dos prováveis suspeitos, sendo reconhecido por a vítima como sendo o autor do roubo ocorrido ontem. Durante a ação realizada em uma residência no bairro Castelo Branco, a polícia prendeu Antônio José Araújo Silva, que estava na casa da avó de Matheus, onde funcionava uma fábrica clandestina de armas. Foram apreendidas duas armas de fogo de fabricação artesanal, tipo garruncha, uma arma de fogo de fabricação artesanal imitando o modelo de uma metralhadora, uma máquina de solda, dentre outros equipamentos que eram utilizados na fabricação de armas. As armas, segundo a polícia, fabricadas neste local, eram utilizadas por criminosos que praticavam assaltos na cidade de Caxias. Matheus Barbosa também tem várias passagens no distrito policial em decorrência de práticas criminosas, como roubo e porte ilegal de arma de fogo. E sabendo o endereço do acusado, este CPU, juntamente com a guarnição do Góia, AFT, o Esquadrão Águia, o Serviço de Inteligência, nos deslocamos até o referido endereço, onde conseguimos êxito em encontrar o suspeito e, ao fazermos uma revista minuciosa no interior da sua residência, foi constatado, no fundo do quintal, uma fábrica clandestina de arma de fogo. Diante dos fatos do reconhecimento da vítima do assalto na noite anterior e da fábrica clandestina de arma de fogo, foi dado voz de prisão para os dois, foram conduzidos para a delegacia do primeiro distrito, na Praça do Panteão, onde foram apresentados para a autoridade judiciária competente. E aí Obrigado. Obrigado.